Estamos iniciando a videoaula 473, fone de ouvido Inventor 2023. Aqui está o nosso fonezinho, eu improvisei estas medidas para esta videoaula. Vou fazer diretamente o modelo em 3D. Vamos aqui em novo, métrico, standard milímetros IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D, plano XY. Vou fazer uma linha de 15.5. Botão direito, linha de centro. Um arco 3 pontos daqui a aqui. Este arco de 15, deste ponto até aqui, vou colocar 4.5. E vou alinhar este ponto com este outro arco 3 pontos. Vou colocar uma cota de 11. Vamos fazer assim. Só um minuto. Só que este arco, eu quero que ele pegue deste ponto até aqui. Ele não aceita. Vamos fazer novamente, então. Um arco 3 pontos, deste ponto, este ponto, 11. E vou deixar assim. Encerrar, revolucionar, ok. Estilo visual, sombreado com arestas. No plano XY, botão direito, novo esboço. F7, fatiador gráfico. Vou projetar esta linha. Vou fazer uma linha, vou fazer uma linha angular aqui. Uma linha no ponto central, para baixo. Botão direito, linha de construção. Vou colocar um ângulo de 52 graus. Vamos diminuir. Vamos diminuir. Vamos colocar 46. Eu vou dar esta medida daqui até aqui. Ponto 5. Vamos. Ele está solto. Vamos. Assim. Vamos dar esta cota daqui até aqui. Vamos colocar 5. Vamos travar esta cota daqui até aqui. 11.5. 11. Não tem importância. Só para travar. Travamos. Encerrar. Modelo 3D, extrusão. Ele já aceitou o perfil. Recortar, simétrico. É só puxar aqui com a setinha. Tem que ficar este perfil mais ou menos. Ele fica um redondo, facetado. Vamos aqui em plano. Primeira opção, deslocamento. Plano YZ. Vou colocar 22. Vou dar OK. Neste plano, botão direito, novo esboço. Projetar. Vou projetar esta geometria. Vou fazer um círculo de 5. Vai ser o tubinho. Alinhamento horizontal. Eu pego este centro e alinho com este ponto amarelo. Tangente. Vou tangenciar este círculo com este. Encerrar. Vou tirar este plano. Tiro a visibilidade. Transição. Seleciono este perfil. Seleciono este perfil. Podemos, em condições, deixar condição livre. Às vezes, ele dá uma torcida aqui. Fica mais legal. Ele não está querendo fazer. Condição de direção. Aí, ele fez. Condição de direção. Vamos dar OK. Aí, fica mais bacana. Aí, fica este perfil aqui. Botão direito nesta face, novo esboço. Projetar. Encerrar. Extrusão. Selecione aqui. Vou colocar 15. Vou dar OK. Comando casca. Ele já selecionou. Vou colocar ponto 5. Tem que estar nesta condição a nossa caixinha. Remover materiais. Interior. Ponto 5. OK. Muito bacana. Ele já fez a casca. visualizar metade deste plano. Ele está louco por dentro. Terminar vista de corte. Vamos agora neste plano. X, Z. Botão direito. Novos bolsos. Vou fazer uma linha. Horizontal. Botão direito. Linha de construção. Vou fazer os furinhos aqui. Vou colocar ponto 2. Vou colocar daqui a aqui. 1,5. Retangular. Vou selecionar este círculo. Direção. Selecione a linha que eu criei. Eu quero. 9. E 1 milímetro. Podemos fazer 10. Vamos deixar 9 mesmo. 9. 9 furos. Vamos dar OK. Encerrar. Extrusão. Selecione estes perfis. Inverter. Vamos colocar. 6. Faltou 1. Recortar. Vou dar OK. padrão circular. Selecione a extrusão. Eixo. Eixo Z. Desculpem. Vai ser eixo Z não. Selecione a extrusão. Deixe assim. Fica melhor. Eixo Z não. Eixo Y. Selecione o eixo Y. Vou colocar 12. E vou dar OK. Eu fiz uns furinhos aí. Projetei para esta visual. aqui ó. Aqui está os furinhos. Do nosso fone de ouvido. Arredondamento. ponto 5. Vou arredondar aqui. Vou dar OK. Seleciono a peça 5. Vamos dar uma aparência. Preto. Seleciono a peça 5. Vamos colocar brilhosa. Está mais bonito. Agora. Vou pegar este plano. Com deslocamento. Vou selecionar este plano. XZ. E vou só abaixar um pouquinho. 5,5. Vou deixar assim. 5,5. Só de curiosidade. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos em dividir. Selecione o plano. E selecione este corpo. E dê OK. Tire este plano. E selecione esta face. Esta e esta. Botão direito. Propriedades. Vamos colocar inox aqui. Aí você muda a aparência. Se quiser, em visualizar, você pode mudar a luz da tela. E assim finalizamos o nosso fone de ouvido. É só um aplicativo, um exemplo, como fazer um fone de ouvido. Eu não entrei em detalhes, em medidas. Mas ficou bem parecido. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Até a nossa próxima videoaula. Até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí